Há anos atrás, Pilato avou as mãos. Eu pensava que eu não ia ver mais esse gesto. E agora o governo faz o mesmo conosco. Lá avou as mãos. Então eu digo aos policiais, vocês têm o direito de defender as suas vidas. Vocês têm o direito de defender a sociedade. Use o armamento de acordo com a lei e nós estamos a parado. É preferível ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Eu vejo, eu vejo sinceramente, tem bandido aí que já matou 15, assaltou o banco, fez o diabo e sai pela porta da frente. Por que o policial também não pode se livrar de qualquer inquérito? Pode. Então eu aconselho ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Agora, como a gente vê, essas viaturas são frágeis. Não seria o momento do novo governo observar, pelo menos, o vidro da frente, a prova de bala? Pelo menos o vidro da frente da viatura teria que ser obrigatoriamente, se você está correto, a prova de bala. As laterais da porta também. Isso é tão barato. O Estado gasta dinheiro com tanta coisa aí que não serve para nada. E na hora de proteger seus policiais, ele não consegue fazer isso. Na hora de mandar a gente para a guerra, ele manda e fica aí. Estamos mandando nossos policiais, o governo tem que criar vergonha na cara que ele está mandando os policiais para uma guerra altamente desproporcional. O governo está nos mandando e deixando as nossas famílias lutar. Então, o governo também é responsável. Ele é responsável quando ele não chama a sua bancada lá na Câmara. E aqui eu quero fazer referência para que mude essas leis. Eu nunca vi isso na minha vida. Bandido sai aqui para visitar pai, dia das mães, dia das crianças, Natal e Ano Novo. Bandido é bandido. Só entende uma linguagem, é a força. Ele tem que ficar. Sabe onde é? É trancado. Se ele quisesse passar Natal, Ano Novo, com sua família, ele não estava roubando e matando os outros na rua. Ele tem que ficar aí na tranca, esse vagabundo. Isso é que ele tem que ficar, rapaz. Então, fica sacrificando a sociedade, vai ser solto agora, mais de 200. 400. Se prepare. A população já está pavorosa. Uma polícia militar que está com dificuldade para dar segurança pela mesma, como é que pode dar para a sociedade? Isso não é culpa do comando. Isso não é culpa do secretário, que já pegou esse bonde andando. Isso não é culpa dele. Estão fazendo o que pode. O governo tem que criar vergonha na cara e nos ajudar. Porque a situação está insuportável. Eu não aguento mais de enterrar pai de família. Eu não aguento mais.